Eu já tava acordada e vi um barulho, né? Pois, não sei se dá pra ver daqui, acho que não, mas eu vou colocar uma foto aí. O carro capotou em cima desse viaduto, em tempo de cair. Ai, meu Deus, ficou o dia, né? Tantos babados que eu esqueci de mostrar meu café da manhã. Meu amor, ai meu amor. Enfim. Terminou o café da manhã. Faxinão, bora nós. Olha a zona que tá, isso daqui. Já, isso aqui é tudo do teto, viu? Uma bagunça. Bagunça. Isso aqui é o partido da bagunça, não vai mudar muito. Meu quarto, misericórdia, que bagunça. Tirei a TV, botei lá na sala. E é que eu não quero ver deitado, eu vejo desse quarto. E aí eu vou dar um plim agora, focadíssimo. Tô com licença nos dois quartos, pela cheirinha, porque tem um vizinho abençoado de baixo, que fuma. E é isso, começar. O nome disso aqui é amor da minha vida. Deixa eu falar. Olha isso aqui. Eu juro que eu limpo, viu? É porque aqui é muita poeira, ó. Caduviaduto. Ah, ainda tem reportagem ali, ó. Saiu uma, chegou outra. E a MC, enfim. Sim, eu ia mostrar pra vocês. Eu comprei isso aqui lá na Etna. Tô trocando, ó. Eu já tinha um pé aqui, eu já tinha colocado, ó. Eu não tava, meu Deus. Eu não tava protegendo nada do piso, né? Eu botei esse, porque também eu dei esse barulho de cadeira arrastando. E tem alguém aqui que tava papando, mamãe. Gente, mas olha o caos. Mas também vou limpar até a alma, em nome de Jesus. Com esse look super combinando. Que é look faxina, pequeno e short. Ó como eu tô fazendo. Não sei se eu consigo fazer com uma mão só, mas... Peguei uma pinça. Pra os que não saíram ainda. Aí eu só enrolo assim. Pra tirar o velho. Porque a cola é boa, viu? As que saíram é porque realmente já tá há muito tempo. Pronto. Aí eu descarto esse e coloco novo. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, tchau.